Hoje, mais uma vez, estamos em Orlando, essa terra mágica que eu tenho mostrado para vocês, porque eu estou descobrindo essa nova Orlando junto com vocês mesmo, sabia? Eu já tinha vindo várias vezes aqui para Orlando, mas para aquele turismo mesmo, de parques e tudo mais. E dessa vez a gente descobriu uma Orlando completamente diferente, uma cidade, aquela é incrível, que eu já tinha descoberto, mas agora é mais incrível ainda. Sabe por quê? Quando a gente fala em Orlando, a gente pensa só nos investimentos dos parques, só que a gente tem visto que Orlando é uma cidade fantástica, existem outras cidades muito próximas a Orlando com uma estrutura maravilhosa, tanto de lazer como para moradia, e que a gente vai, muitas vezes, descobrindo juntos e descobrindo o quanto que é um mundo paralelo, incrível por sinal. A gente está numa região hoje, há 30 minutinhos de Orlando, fácil, com estrada tranquila e uma vista fantástica. E essa propriedade que a gente vai te mostrar, primeiro, quando você já entra no condomínio, você vê toda a diferença. E mais do que isso, a gente acaba percebendo o quanto que a gente não faz a menor ideia que existem esses condomínios com uma segurança tranquila, luxuosa, e que muitos famosos também, tanto jogadores, cantores, têm a sua moradia aqui. Sabia disso? E vou te mostrar hoje, ó, todo o luxo dessa casa incrível. Juju, mais uma vez, está com a gente. Juju, menina. A gente fez você ver aqui no Bela Colina. Eu que agradeço, viu? E Bela Colina, e não é à toa esse nome, porque você disse que esse é o ponto mais alto de Orlando, né? O clube é o ponto mais alto de Orlando, que eu vou te levar lá daqui a pouquinho. É aqui dentro do condomínio. Aqui dentro do condomínio, ali do lado. Então aqui, se você ver a flora dela, é toda multiplana. E aqui não. Então esse pedacinho aqui, você tem morros. Depois eu vou te levar para você ver. E logo que a gente entrou no condomínio, eu falei para o Rodrigo, Nossa, olha esse castelo. E é esse castelo mesmo, que é o clube, que a gente vai te mostrar. Eu comecei já falando que nesse condomínio maravilhoso, Bela Colina, moram muitos artistas, jogadores. Muitos jogadores, artistas americanos, brasileiros. E com uma privacidade incrível, com toda estrutura de vida para eles também, né? Uma estrutura completa, Cátia. Aqui, esse clube lá, que a gente vai daqui a pouquinho, ele tem uma estrutura de resort. Então tem piscinas, dois restaurantes, assim, fantásticos. O spa completo, com todos os tratamentos, você pode imaginar, facial, tem tudo. Tudo, 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 tudo. Então a pessoa mora aqui, só nem sair daqui. Não sai nada, para nada, 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 nada. Fora essas casas maravilhosas, que eu vou te mostrar. Essa daqui para você ver. Aqui você pode comprar o seu terreno e construir do jeito que você quiser. Mas essa construtora é uma das construtoras aqui, Tall Brothers. E essa é uma casa modelo. Então eu vou te mostrar. Ah, então eu posso chegar aqui, compro o terreno e falo, vou na construtora e vejo os tipos de casa que tem. Eu já posso comprar o estilo. Já pode. Ou você pode também comprar o terreno e construir do seu jeito. Você escolhe, ah, não, eu quero construir com uma... Tem as construtoras que são permitidas construir aqui. Essa é uma delas. Mas ela, você já pode comprar a casa com o terreno. Então, diferente do que a gente tem em Orlando, que a gente tem que seguir um padrão da construção das casas, aqui no Bela Colina, não. Então você vai ver, é uma casa diferente da outra. Ai, que interessante. Mas essa casa aqui eu já achei maravilhosa. Maravilhosa, né? Linda demais. Vamos entrar? Vamos, eu estou doida para ver. E é tão bom quando a gente pode mostrar. Nossa, que vista! Olha logo essa entrada, Kátia. Essa vista desse lago. Nossa, gente. Está maravilhosa. Primeiro você tem a piscina com o fundo infinito. Infinito que você vê. A água da piscina junto com o lago, uma coisa só. Uma coisa só. Esse lago é o Lago Siena. Mas aqui nós temos o Lago Siena e o Lago Apópica. O Lago Apópica é o terceiro maior lago da Flórida. É aquele gigante, né? Gigante, totalmente navegável. Esse também é navegável. Os dois são. Mas aqui a qualidade de vida. Imagina você ter seu lago, pegar seu barco. Nossa, nem me fale. E olha isso, gente. Esse pé direito. Esse pé direito, maravilhoso. Eu não sei nem por onde olhar. Tudo tão lindo. Logo na entrada. E eu acho que a entrada de uma casa tem que ser imponente mesmo. E essa é, né? Essa é maravilhosa. E uma decoração clean e perfeita, né? Perfeita. Vamos conhecer um pouco a casa? Vamos por onde a gente começa. Quer começar pela sala? Vamos. Vamos pra sala. Deixa eu ver. Olha essa sala integrada com essa cozinha. Que maravilhosa. Olha a sala de jantar. Linda. E o legal, Kátia, aqui... Ah, gostei da casa. Só que você pode escolher tudo. Você pode transformar. Ah, eu quero esse ambiente. Eu não quero a sala de jantar. Eu quero a de estar. Eu quero outro piso. Eu quero outro armário. Então você pode readequar. Ou eu falo, eu quero igualzinha a essa. Isso. Ou eu quero aqueles armários azuis. Eu quero a sala do outro lado. Eles têm um lugar que se chama Sales Center, que está aqui. E um outro que é um lugar de design. Então esse lugar que você vai, você vai lá, vai ter vários tipos de pisos. Legal. Vários tipos de armário, eletrodomésticos. Então você vai lá escolhendo o que você quer. Então você monta a sua casa. Do jeito que você sempre sonhou. Do jeito que você quiser. Que lindo, né? Agora, eu vou te dizer que quando a gente imagina uma casa de luxo como essa, a gente imagina espaços grandes. E essa casa tem isso. Mas ela é aconchegante ao mesmo tempo. Muito, muito aconchegante. Você se sente numa casa de verdade. Acolhida. Olha essa sala que linda, gente. Você vê que delícia? Sala de TV. Integrada. Integrada com a cozinha, com a sala de jantar. Então você recebe, enquanto a pessoa, e a gente gosta de cozinhar, enquanto você está cozinhando, tem uma parte da família assistindo televisão, já se aprontando para a sala de jantar. E totalmente integrada com a parte externa. Ah, é? Então você pode abrir. Você recolhe todas essas portas. Então você vai fazer uma festa. Já tem aqui, né? Você vai fazer a união. Agora, olha que interessante. Ao mesmo tempo que você tem essa sala integrada lá fora, depois a gente vai lá fora. Temos a sala de jantar, a cozinha integrada. Você tem ainda a adega. A adega. Fantástico, né? Gente, que adega linda. Linda. Eu vou te falar. Toda de vidro. Eu já vi muita adega, mas nunca tinha visto uma adega desse jeito. Linda, né? Estou muito apaixonada. Que linda. Eu não tomo vinho. Mas eu sempre fico de olho, porque eu acho que em como eles fazem a adega, porque as garrafas têm que ficar deitadas para você ter um bom vinho. Exatamente. E ao mesmo tempo, você tem uma visão ampla de tudo que você tem, né? É aquela pessoa que gosta mesmo de tomar vinho. É. Que linda, né? Ah, e aqui tem um escritório ainda? Ali ainda tem um escritóriozinho fora as suítes que eu vou te mostrar. Meu Jesus. Essa casa tem seis quartos, seis banheiros e mais um lavabo. Meu Deus. É uma casa com quanto de metragem? Essa daqui, ela está dando em média 7 mil square feet. O que são square feet? De áreas construídas. É uma área construída. Ah, de áreas construídas. É, mais ou menos 700 metros quadrados. Só que, lembra que eu te falei que você pode mudar? Sim, sim. Você pode aumentar ela, diminuir. A gente quer construir ainda maior. Olhando de fora, eu acho que ela é clara. É, porque eu tenho que construir para a direita. Para a direita. Mas isso a gente fala de área interna, construída. Sem contar a área externa. Área externa. Mas eu acho que como você tem uma luz natural entrando, a sensação de amplitude é muito maior, né? Agora, olha essa cozinha, gente. Ai, que linda. Olha esse fogão. Isso aqui é o sonho de consumo de quem gosta de cozinhar. É, então. Que lindo. É maravilhoso. E é de Nera. Essa é uma marca muito famosa. Aqui, assim, top de linha. E todos os appliances, você pode ver, são da mesma marca. E a cafeteira? Olha isso, embutida. Isso aqui é cafeteira? Aham. Ah, não acredito. Você que me contou que adora um cafezinho. Mas a gente é uma cafeteira. Eu achei que fosse um forno adicional. Gente, é uma cafeteira. Eu nunca tinha visto. Olha, todo digitalizado. Aqui, ó. O painel também do forno. Que lindo, hein? Linda a casa, né? Linda, linda. Olha os armários. E normalmente, quando a pessoa compra a casa e escolhe a decoração, escolhe os armários, também são várias opções de armários e formas de montar essa cozinha, né? Vários. Você vai chegar lá no design center e vai ter vários armários, tanto o modelo quanto as cores. Você vai escolher tudo, até o puxador. Tem vários modelos de puxador, o tipo de pedra, o tipo de piso, qual trombos você quer. Do jeitinho que você quer, né? Você vai montar a casa exatamente do seu gosto. Ai, gente, mas muito linda. Mas você sabe que o legal de você ter esse suporte é que, às vezes, a gente não sabe o que combina, né? Exatamente. Fala assim, tá, eu queria um armário azul e um piso marrom. E aí, com a estrutura que você tem com esse suporte, fala assim, não vai ficar legal, porque o marrom vai deixar escuro o ambiente. Vai parecer que a casa é pequena e a casa é gigante. Exatamente, mas por isso que tem a juju, né, junto. Por isso que tem, então. Mas é isso que eu acho legal. As pessoas, muitas vezes, não se dão conta que é isso que faz a diferença.